A União dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo é uma associação civil sem fins lucrativos, congregando 645 municípios do Estado. Sua missão é a defesa dos interesses da educação municipal e a luta por uma educação pública de qualidade como direito de todos. A Undime tem como princípio estabelecer um contato com todos os municípios, mesmo aqueles que são menores e que estão mais afastados, para que a qualidade da educação, a discussão sobre as melhorias na educação, cheguem a todos os municípios. A missão maior da Undime é chegar lá na criança a melhorar a qualidade da educação, subsidiando professores, subsidiando secretários de educação. É inegável que a Undime tem uma importância central nos processos de condução da educação no nosso Estado, até pela capilaridade que ela tem, porque no fundo, no fundo, nos municípios a educação é conduzida ali. O secretário tem essa atribuição realmente de conduzir o processo educacional. Desde 2010, mantém parceria com o Instituto Paulo Freire, com o objetivo de fortalecer ainda mais o processo de formação continuada dos dirigentes municipais, diretores de escola e educadores em geral. O Instituto Paulo Freire tem vindo junto justamente na parte pedagógica, na parte que é de interesse maior aos gestores municipais, essa formação de capacitá-los na gestão do município. Temos algumas obras editadas em parceria com o Instituto, temos eventos memoráveis que foram realizados em várias regiões do Estado. Fez crescer a Undime e auxiliou, sem dúvida, na melhoria da qualidade de ensino no Estado de São Paulo. Nessa parceria, foram realizados, em 2010, oito encontros nos municípios. Marília, Presidente Prudente, São Carlos, São José dos Campos, Campo Limpo Paulista, Sorocaba, Mogi das Cruzes e Osasco. Em 2011, as cidades que sediaram esses encontros foram São Vicente e Garça. No ano de 2012, dois encontros nos municípios de Santos e Jacareí. Esse momento de compartilhar experiências, eu aprendi outro dia que a gente não troca, a gente compartilha, né? Porque continuamos com as nossas experiências ampliadas, enriquecidas com a experiência dos outros. E esses momentos, esses encontros temáticos, têm sido muito ricos. Todos esses encontros fortalecem as informações, o vínculo entre os diferentes dirigentes e a atuação deles em cada uma das cidades e colabora na formação e aplicação das políticas públicas. Através desses encontros, nós temos a oportunidade de saber o que realmente está acontecendo em outros municípios, como cada município está se organizando, está se planejando, o que cada município pensa. Trouxe essa interação de educação no estado de São Paulo, podendo dividir todas as experiências entre os 600 e tantos municípios. A grande vitória desses encontros é a parte prática, por exemplo, na alfabetização de jovens e adultos, na questão do trato com as crianças, o acolhimento, o uso da música como instrumento de alfabetização, de integração, de sociabilização das crianças. Experiências que dão êxito, serem divulgadas e aplicadas em outro município, fazendo com que as coisas fluam de maneira tranquila dentro do estado de São Paulo, mas, principalmente, aproveitando aquelas boas ideias que têm propiciado sucesso nos municípios paulistas. O que foi possível captar em todas essas experiências que foram relatadas? O primeiro de tudo, eles atenderam todas as tendências contemporâneas que a gente tem de educação, que são a participação da família, participação da comunidade. O que se aprendeu? Que participar é possível e transformar também é possível. Então, nós estamos fazendo isso. A criança é um ser aprendente e é um ser autônomo desde cedo. Cabe a nós torná-la ou não torná-la um ser mais ou menos aprendente. Em 2011, 367 municípios enviaram suas experiências e 40 foram selecionadas. Em 2012, 141 experiências pedagógicas escritas, 40 selecionadas. Nestes três anos, contamos com a participação de mais de 4 mil educadores e de mais de 200 municípios do estado de São Paulo. Esse trabalho nosso, essa parceria com o DIN, só é possível porque ela é apoiada e financiada por empresas parceiras. Nós nunca cansamos de agradecer e evidenciar. A agenda Palouse, Futuro Eventos, Plano de Educação, Editora Sfera, DeskMobis, Educatec, MindLab, Educamax e Aymara Educação. São empresas com as quais nós fechamos, com as quais atreditamos e as quais recomendamos. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar aos novos dirigentes municipais de educação aqui de São Paulo. Estamos vivendo um momento novo, com o início desse novo mandato. Eu tenho certeza que daqui a quatro anos, quando vocês deixarem ou continuarem na secretaria, a educação vai ser melhor do que vocês encontraram. Eu chamaria a atenção para esse ano para alguns fatos importantes. O primeiro é a questão da realização da CONAI, da Conferência Nacional de Educação. O desafio maior é, naturalmente, a questão da qualidade. Isso tem sido a tônica de todos os discursos. Porque não adianta universalizar a educação básica se essa educação básica não tem qualidade. E essa qualidade não se obtém apenas na Secretaria de Educação, no órgão gestor da educação. Ela é resultado de um trabalho coletivo com a sociedade, com a adesão dos pais, dos alunos, dos professores, dos funcionários. Então, o trabalho coletivo é muito importante. Nesse sentido, eu gostaria de dizer que os municípios não estão sozinhos. A população está com eles. As universidades estão com os municípios, com os secretários de educação. As organizações não governamentais que acumularam nesses últimos anos muito trabalho, muita expertise na área da educação, também podem colaborar nesse conjunto para superar os graves desafios que ainda temos. Um bom trabalho, uma boa gestão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto